Música E aí, RK Play, tudo bom mano? Que bom você veio. A salve em Iker, teu e realmente muito igual o Sonic dos jogos. Bem, e claro amigo Roberto, eu jogo bem. Bem mano, o Ok tá treinando aqui na Dragon World. Bem, e que eu tô cantins tentando usar o poder do sangue na forma básica, mas isso foi um pouco complicado. E só um problema no gacha, aqui essa comunidade se ataca e chama outras de tóxicas. Mas pera que tipo de comunidade fica se atacando e as pessoas atacadas são tóxicas? Vamos salvar essas pessoas, hein? Bem Roberto, eu agradeço por essa ajuda mano. Garanto que você já tá ajudando. E aí, o treinamento terminou e a conversa já tá bom. Vão leva vocês pra lá. E as duas últimas vítimas do terrível Lord Bills já vão ser salvas Mas isso ainda não acaba Pois pode rolar mais morte com esse gacho assassino ignorante Um lugar do vazio, um vácuo, ou cai isso exatamente, tudo azul Bem, RK Play, cada dimensão lá muda de cor com o tempo Bem, olha pra isso Roberto, uma vítima dos gachas assassinos, só por causa de sexualidade Sim, ele se sexualizou demais A questão não é porque ela ser jipe sexualizou, mas sim porque mataram ela Peraí, Iker, o que pensa que vai fazer com essa garota caida assim desse jeito, Iker? Que todo sangue recura ela, por favor Nossa Henrikerto curuou esses ferimentos como fosse de boa regenera Bem, eu só me concentrei para devolver o sangue dela Por isso e muito maneiro, fazendo o contrário de Sanne Casey, porém salvando as pessoas, e isso é certo Ai, 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 minha cabeça, por que um pedófilo roxo furou meu corpo? Bem, pra esses cracudo de gachas assassino e melhor elimina gachas sexo Mas poxa garoto gato, eu só tava mostrando meu namorado e minha transformação Poxa, os cara tem que ser muito mais tóxico pra querem fazer as pessoas de ir de arrasta pra cima por causa de algo besta Bem, e meio engraçado que olha na hipocrisia desses gachas assassinos Que na maioria são tudo pré-adolescente que fica chamando qual que um de kid Bem, eu não entendo o problema de fazer vídeo de ironia, mas esses gachas assassinos são bem falido Caramba, você soube argumentar bem Tirou palavra da minha boca e menina agora vou te teleportar para sua casa Rapaz, realmente fã de Sânico utilizou uma esmeralda do caos Bom, obrigado por um bom elogios Você e o Trimem é meu YouTube Gamer Legal, agora quer minha casa Controle do caos, telere preta essa menina para sua casa Caramba, hein, e queira interessante se um gacha que salva geral em mano Eu só uso uma esmeralda do caos para teleportar as pessoas para a casa delas E rapaz, mudou de cor essa dimensão mano O que rolou aqui? Como eu vou explica A esmeralda do caos além de mandar a garota para casa Ainda mudou de cor a dimensão do vácuo E olhe bem, outra garota que foi morta por Sergipe apresenta Carambolas hein gente Pra que fica matando pessoas sexualizadas Ainda mais porque se apresentou Isso e um abuso de poder Ok, vai usar aquele poder de sangue para curar a barriga dela E isso mesmo Sim, Roberto Mas eu vou devolver o sangue dela E também vou curar os organismos dela Ai meu Deus, um garoto fiúri curou minha barriga e me salvo da morte Deixa eu adivinha, você morreu por cara roxo que Sergipe acha um Deus Poxa Ingequer eu acho isso tudo uma palhaçada Como que esses gachas assassinos são considerados heróis sendo que eles mesmo que se mata Assim eu também morri sem nenhum motivo para esses caras Para eles todos são tóxicas Mas eles são considerados os herói Sendo que eu não fiz nada de ruim a eles Mas você morreu por se apresenta ou morreu por conteúdo sexual Olha garota gata vamos Sergipe levanta E você vai precisa de uma roupa nova para não ficar sendo assediada Eu agradeço mais aquele ali o YouTube Roberto Carlos RK Play Sim claro sou o YouTube RK Play O mesmo cara das historias dos jogos E trouxe um presente para você Mas Roberto Carlos como tu consegue carregar um presente em pleno teleporte E sou leva em consideração a esmeralda do caos né Sim exatamente Moça Coelha Poxa no que tá esperando me dar o presente Eita Bichá ela teleportou o presente Mano ele quer me de sua esmeralda urgente por favor Mas pra que mano Roberto? Pra teleporte essas garotas pro lugar seguro Controle do caos Ele reporte ele a S Me esqueci desse detalhe Que contou a história de Sonic E eu sei uso o controle do caos Eu trouxe outra esmeralda do caos pra levar a gente pra casa Foi interessante trazer a sua esmeralda do caos Porque isso seria necessário pra caramba Controle do caos agora O moça que coisa que aconteceu Você veio parar na minha casa Ele teleportou nos duas com a esmeralda do caos Tá bom então Eu vou ver esse presente que o Roberto me deu Tá bom Vai logo veste isso Espero que seja um bolo Ok E um vestido lindo A nossa garota um vestido azul E tumor gosta de rosa Tá tranquilo Mona Ok E aí Henrique Já sabe que ainda não acabou Teremos uma saga pra salva mais gachas Que foram mortos sem motivo Pros gacha assassino Tá bom Izo Tu também deve me ajuda nessa Não só reagir um vídeo Mas também salva as gachas toxicas Agora sim Temos 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 Têm Temos 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 A CIDADE NO BRASIL